Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo, mais um episódio de The Sims 2 do Lixo ao Luxo, tá? E hoje, o que a gente vai fazer? Vamos viver, vamos morar na casa pela primeira vez, que a gente ainda não teve tempo disso, né? Então, vamos ver como é que vai ser. Antes de começar, deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa as notificações também, gente. E vamos lá, que eu tenho uma coisinha pra dizer pra vocês, tá? E vamos. Bom, gente, estamos aqui, olha, eu tô um pouco triste, tá? Não estou triste por mim, estou triste por ela, porque vocês falaram que provavelmente essa estufa aqui que eu fiz, gente, não vai servir pra nada, tá? Parece que as plantas morrem aqui dentro, já tem uma morta aqui, vai ficar aqui pra sempre, porque, enfim, ela não consegue pegar, né? Aí eu fiquei triste, gente, fiquei muito triste, porque, primeiro, nós estamos impossibilitados total de cavar tesouro, de cavar algumas coisas aí, tá? Super, hiper, mega impossibilitados. Outra coisa, gente, isso aqui demora muito, gente, a pintura no The Sims 2, olha só, mas eles pensam que eu entusiasmo em natureza, agora ela pode pegar e colecionar mais borboletas e algumas aranhas. Tá, não dá dinheiro, eu quero coisa que dê dinheiro. Aí, olha só, gente, isso aqui demora horrores, demora muito pra fazer. Aí, tipo, desanima, né? Desanima um pouco, mas vamos ver aí como é que vai ficar, tá certo? Ai, meu Deus, a época tem que descer um andar, ok? Beleza, eu vou colocar ela pra cuidar, porque vai que a gente consiga, né, fazer isso aqui, vai que a gente consiga. Então, mas qual é a estufa precisa pra poder dar certo esse negócio aqui? Gente, ela precisa da estufa? Ó, vou até colocar aqui. Ah, eu vou aproveitar, vou tirar essa planta. Hum, não dá, gente. Não dá, ó, impossível pegar. Tá, a estufa que ela precisa é essa aqui, ó, acho que é no modo construção, é, central de jardinagem, aí tem aqui, ó, um negócio pra jardinagem, ó. Essa aqui é tipo a janela, né, que é janela? Não tem um nome, gente, aqui. Não tem um nome aqui, tá? E aqui, gente, ó, é a parede que ela precisa, tá? Que é a parede de estufa, mas, gente, olha só, eu só tenho 633 conto. Se eu botar duas paredes dessa, já vai meu dinheiro todo, ó, não dá pra colocar nem 3. Então, a gente vai ter que conseguir dinheiro de alguma outra forma pra fazer a estufa, tá? Já vou entregar essa aqui, tá? Não vou mais cuidar dela. Se ela vai acabar, né, já vou deixar essa aqui pra lá. Vou tentar conseguir mais dinheiro pra gente poder, é, continuar com uma outra estufa nova aí que eu vou fazer, tá? Mas que eu estou chateado, eu estou chateado, porque eu queria muito, muito, muito cuidar de jardinagem aqui. Olha, uma fada! O mundo natural, à sua volta, ouviu seu chamado, Melissa Spencer. Por sua dedicação ao mundo natural, gostaríamos de convidar você para visitar o Parque Igualável, onde os sims que apreciam a natureza são sempre bem-vindos. Agora eu vou embora. Tá, olha, o Robert Waldson Clédis Waldson chegou! Tá, vamos lá, o que é que tu precisa fazer? Você gostou da minha casa nova, Robert Waldson? Gostou? Olha, arrume a cama. Eu acho que é aqui, gente, eu acho que aqui está entupido e aqui também está sujo. Então, por favor, você pode fazer isso por mim? Tá, Robert Waldson? Geraldo, gente, eu nunca lembro do primeiro nome. É Geraldo, tá? Você pode, por favor, porque olha, está difícil aqui a situação. Gente, eu cortei o cabelo, aí eu estou com uns piniquinhos aqui, sabe? Não fica pinicando aí, você que tem cabelo curto? Aí, tipo, está me incomodando um pouquinho. Para mim que tem coisa pousando, moço, como ele sove, mas não é. É a pinicagem aqui do corte de cabelo. Tá, ok. Eu disse que ia tirar ela aqui, né, gente? Mas ela continua cuidando. É porque, gente, eu queria que desse certo, sabe? Olha como essa neve é bonita, né? Ela não é reta no The Sims, parece que está só caindo um negócio reto, né? Essa aqui, ó, ela faz assim. É bonita, né? Ela é bem, bem bonita. Tudo pronto, está tudo limpo. Vejo você amanhã. Está tudo pronto. Vejo você amanhã. É o Geraldo, Robert Waldson, né, gente? Cadê? Eu quero ver tu entrando no carro. Olha só os detalhes, gente. Espera aí, vai. Entra no carro, ó. Pegou na maçaneta. Entrou no carro. Passou a primeira e foi, ó. Passou a segunda. Viu? Rapidinho, gente. Beleza. Vou também cuidar desse carro, gente, mas só depois, tá? Eu não vou mais perder tempo aqui, não. Sério mesmo. Vamos lá. Vamos colocar valete, porque já já o dinheiro acaba, ó. O Geraldo já tirou 30 conto aqui, ó. Do dinheiro, viu? Então vamos lá cuidar aqui. Conforto, social, higiene. Tá, gente, o que eu queria fazer no episódio de hoje? Eu queria chamar aquele crush lá. Viu que a gente conheceu lá no bar. Era um bar, não, né, gente? Na balada. Tá, queria chamar ele pra gente curtir aqui. Pra gente passar um tempinho, fazer uma comida pra ele. Tá, porque eu tô convidando ele pra minha casa. Então, eu não sei se vai... Tá entrando neve aqui, é, gente? Ah! Será que tá entrando? Ah, não. Ai, que susto, gente. Eu pensei que tava entrando neve dentro de casa, né? Porque é a primeira vez que eu construo. Então, olha aí, ó. Ai, meu Deus, pera. Não, ela estaria com frio, né, gente? Ó, pera aí. Assim. Deixa eu botar aqui no tab. É, gente, no tab, ó. Tá caindo neve aqui dentro, não. Tá? Então, eu acho que tá ok. Ai, gente, é porque dá medo, né? Aí, eu queria convidar ele, mas eu acho que só mais tarde, tá, gente? Deixa eu acelerar um pouquinho pra ver se aqui ela terminar logo. Né? Isso é arte, Melissa Spencer ganhou um ponto de criatividade por usar o cavalete de pintura. Expressões independentes S.A. Tá bom. Mas, olha, gente, o conforto dela tá indo embora. Tá, deixa eu ver aqui os pontinhos que vocês falaram que era bom a gente trocar. Né? É tipo uma felicidade. Tá aqui. 3.600, né? O que é isso aqui, gente? 3.000 pontos. É uma árvore? Hein? Mas eu acho que ainda não é aqui. É em outro lugar, gente. Recompensa de aspirações. Isso. Ainda não tem umas recompensas muito boas de aspiração, sabe, gente? Então... Tá, é esse aqui, né, gente? Ó, é o Eduardo Melão. Eduardo Melão. Eu conheço esse sim há algum tempo, mas nós ainda não nos conhecemos muito bem. Gostaria de que a amizade fosse mais forte entre nós. Talvez eu deva ligar para batermos um papo. Tá, mas agora... Não sei, eu acho que eu vou... Primeiro eu vou ligar para bater um papo. Fecha a porta. Por que essa porta fica aberta, gente? Será que eu botei errado, hein? Será? Liga para ele. Daqui a pouco, quando tu acabar aí, né? É, a gente vê se chama ou não. Eduardo Melão. Eduardo Melão. Acabou? Tá, vamos ligar aqui, ó. É tudo parecido, gente. Jazão Dias. Vai tu mesmo, Eduardo Melão. Ah, gente, eles se gostaram. Vocês viram, né? Vai, conversa um pouquinho. Aí eu vou continuar aqui a prática e depois eu chamo. Tá? 4 e 55 horas. 5 horas da tarde, gente. Ainda tá, né, de boa. Olha quem vai passando. Nossa, quem é aquele homem? Ai, que susto. Apareceu o homem do nada, João Vilca. Leão Vilca. Tá? Gente, esses nomes são bem loucão, né? Melissa Spencer não é nada. Mas, no caso, é Melissa Spencer Spencer. Ai, meu Deus. Olha essa. Enfia o telefone. Tá bom. Tá. Mais tarde tu convida. Tá. Mais tarde. Bota o telefone aí pra não perder. Não percebeu que eu estou de mal humor. Não estou afim. Ai, minha filha. Pois. Agora pronto. É o que te controlo. Se eu quiser que tu vá fazer isso, tu vai fazer. E é isso. Tá com raiva? Tá com raivinha? Hora de mal humor. Vai pra lá. É sempre um prazer ver você. Estarei num instante. Tá bom. Deixa eu ver o que ela vai fazer logo, né, gente? Vai fazer um xixi. Deixa eu ver o que mais. Vai tomar um banho. Já que ele vem num instante, né? Então, chegou ainda não. Dá tempo ela fazer essas coisas. Eu espero, né? Pronto. Chegou. Eduardo Melon. Eduardo Melon. Cumprimenta a Eduardo Melon. Tá? Aí eu vou convidar ele pra comer alguma coisa. Deixa eu ver o que a gente pode cozinhar. Não. Deixa ela colocar logo aí pra dentro, né, gente? Cadê ele? Volta, Eduardo Melon. Ai, tá aqui. Tá aqui, gente. É porque o banho dela é bem demorado. Mas eu vou cancelar aqui. E quem é você, hein? Juan Ramon. Juan Ramon. Ai, foi embora, gente. Olha. Foi embora. Pois tá aí que eu não vou perder um date por nada. Não quer? Então, ó. Tá aqui o Juan Ramon. Ai, tá aqui ele. Ai, me sou sorry, Eduardo Melon. É porque... Ai, ó. A gente tá só se apresentando mesmo, tá? E aí? Por que que você beijou ele? Não, a gente tá só conversando mesmo. Tá com fome? Deixa eu acariciar ele. Hum, olha. Não sei. Tá? Mas vamos lá pra dentro. Vamos comer alguma coisa. Deixa eu ver. Fazer muitos grupos espaguete. Tá? Porque ela gosta muito de espaguete. Vai lá pra dentro aí. Tu se senta no sofá. Isso. Não, tu não. Vai embora. E agora, gente? E agora? Chamei um, foi dois. Eu já flertar, seduzir. Ai, mas o outro fica aqui. Que saco. Tá, não se gostaram, gente. E agora? Duas paixões, dois amores. É loucura que somente o coração pode explicar. Olha, ele deu uma volta todinha pra ver ela. Me perdoe. É que sem ela eu não vivi sem você. Não sei ficar. Tem gente... Ai, eu acho que ele foi falar com ela, tipo assim. E aí? Vamos sair? Ela não. Eu tô com o Eduardo Sugar. Ô, Melo. Ai, gente. E agora? Ah, se deita. Vai. Isso aqui ainda vai demorar. Né? Ainda vai demorar. Muitos estão conversando aí sobre dinheiro, bolsa de valores. Ah, que engraçado. E agora, gente? Ó, vou deixar na mão de vocês. Comenta aí, hein? Comenta, Juan Ramon ou Eduard Sugar. Melon. Olha, ligou na cara dela, gente. E aí? Comentem, gente. Ó, tá aqui. Olhem bem o perfil, tá? Ok. Ok. Tá aqui o outro fazendo cocô. Tá fazendo cocô real, gente. Porque ele tá lendo jornal. Olha o detalhe, gente. Tá lendo jornal, fazendo cocô. Que lindo, né? É muito lindo isso. Tá, e aí, gente? Comentem. Não vou interagir hoje. Quer saber? Ela vai comer alguma coisa. Olha o conforto, tá subindo. Ela tá deitada. Nossa, o cara entrou na frente dela. Poxa vida. Se ela estivesse assistindo, hein? Hein? Vai lá, fazer muitos para grupo espaguete. Vamos ver, gente, se ela vai... Se ela vai conseguir. Anda. Tá, ia fazer um espaguetezinho. Aí, ó. Foco nos detalhes novamente, tá? Eu ainda queria colocar ela pra pintar, gente. Mas ela tá com tanto sono. Né? Amanhã a gente acorda revigorado e pinta alguma coisa. Vamos ver se a gente consegue dinheiro. Porque tudo isso aqui, gente... Ainda é muito novo pra mim, sabe? Muito, muito novo mesmo. Então, eu não sei. Só achei muito demorado. Eu não sei se passando os níveis ela vai ficando mais rápida, né? Só que eu achei um pouco demorado aí o negócio, tá certo? Ahn... Deixa eu ver aqui o que mais que eu ia fazer. Eu acho que é só isso mesmo, gente. Deixa eu ir acelerando. Quem quiser ficar aqui, fica. Quem não quiser, não fica. E vai, cadê? Fez não. Ih, não fez não pegar as sobras. E vai, gente. Por que que ela não fez? Ai, é porque eu coloquei ela pra fazer muitos. Ai, já era. Poxa vida, tá... Desculpa, mas tu ia fazer um monte. Calma. Espera. Vou limpar, gente. Vou limpar aqui. A comida aqui é de graça, é? Ah, eu acho que a comida aqui é de graça, gente. Porque ela já tem os ingredientes. Então, ela não tá gastando nada. Porque a gente já fez as compras. Vocês dois, eu acho... Não. Pelo amor de Deus. Vamos logo-se embora? Vamos. Deixa ela só. Ai, pronto, gente. Cachorro entra... Shhh! Shhh! Sai! Sai, sai! Não, 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 não. Gente, é a minha porta. Por que que tá sempre assim? Sai, sai. Vai embora. Gente, eu amo cachorro, mas... Depois do último, né? Não tem como. Vai pegar aí um macarrãozinho. Tá bom. Dar tchau para... Todos. Pronto. Vamos embora. É no dar tchau, gente. Tá, vão embora. Vão. Quero mais vocês aqui. Não, já enxotei o cachorro. O cachorro já foi embora. É, gente. Não tá sendo assim tão... Bom o primeiro dia em casa, né? Ela tá um pouco cansada. E é isso. Vamos colocar ela pra dormir, né, gente? Porque a Pop tá bem cansada. Primeiro eu vou guardar esse aqui. Ai, não dá. Guardar sobras. E depois dormir. Ih! Não dá pra dormir, não. Pera aí. Deixa eu acordar. Agora eu vou ter que ficar até que horas aqui, gente? Pronto. Vai. Guarda esse aqui. E vai dormir. Pronto. Tô te colocando pra dormir. Que estresse é esse? Tem que ser tudo do teu jeito. Se acalma. Que coisa, gente. Tem que ser tudo do jeito dela. Que ela fica com raiva. Fica brigando, gritando. Gente, tem muriçoca aqui. Pera aí que eu vou já espantar essas vagabundas. Pouquinho, gente. Porque se não fica com cheiro aqui. E o cheiro é forte, né? Pouquinho. Tá. Vamos lá. Já coloquei ela pra continuar aqui. Na verdade, não coloquei. Ela foi sozinha. Tá? Porque foi o tempo que eu saí pra pegar o veneno, né? Ela acordou. Então, vamos fazer ela continuar esse aqui. E depois ela vai no banheiro. E vai comer também, né, gente? Tá, gente. Ela terminou. Isso é arte. Melisse Spencer ganhou um ponto de criatividade por usar. Ah, é aquela mesma coisa, né? Tá. Que isso? Olá. Selecionamos você para experimentar a nossa nova revista. Gostaria de assinar a revista de arte e decoração? Não. Por quê, gente? Porque gasta dinheiro? Não gasta, não. Hein? Assinatura? Olha, cinco contos, gente. Cinco. Gente, quando que a gente vai conseguir vender um quadro de sucesso? Hein? Cinco. Cinco é muito pouco. Vai comer macarrão. Gente, nós vamos comer macarrão até umas horas, tá? É isso. Escolha um prato. Ah, tá. Eu nunca, nunca sei, gente. Praticar a pintura. Ai, só dá para praticar por enquanto, né? Sai, muriçocas! Coisas. Até com veneno, gente. Elas não saem. Poxa, o que eu preciso fazer, hein? O que eu preciso fazer? Nossa, a fome dela não diminuiu nada. Colocar ela para tomar um café da manhã mesmo. Quando ela acabar aqui, né? Eu acho que é melhor. Aviso de cobrança. A agência de cobrança de SimCity notou um atraso no pagamento de sua dívida. Se não recebermos o pagamento imediatamente, tomaremos medida... Meu Deus, calma. Espera. Calma, calminha. A gente vai pagar. Nossa, tá saindo a neve, gente. Será que já dá para cavar tesouro? Será, gente? Tá, deixa eu ver se encontra. As contas não estão aqui. Deixa eu ver aqui. Pega aí. Vamos ver se a gente encontra essas contas para pagar, né? Ai, gente. Vai lá. Gente, se a porta não fecha, o que eu faço? Será que foi alguma coisa que eu fiz errada na construção, hein? A porta tá aberta aí, direto? Tá aí. Pagar conto 66. Isso aqui é o quê? Pagar cartão? Ah, tudo a mesma coisa, né? Eu acho. Eu acho que é. Olha! É o Roberto... Ah, não. Esse aqui é o Célio Sanata. Já tô confundindo todos os nomes, gente. O Geraldo é esse. Ai, meu Deus. Já tô esquecendo os nomes. Tudo pronto e tudo lindo. Vejo você amanhã. Tá? Deixa eu vir aqui, gente. Ai, eu acho que já dá pra procurar tesouro. Não acredito. Já dá pra procurar tesouro. Vou abandonar esse aqui. Mas é bom a gente ter um trabalho, né, gente? É bom a gente ter um trabalhinho. Né? Mas, tipo, é bom também conseguir um tesouro do nada. E o do lixo ao luxo é o quê, gente? É a gente catar coisa. Né? Então... Pode ser que a gente consiga aí um tesouro. Pelo menos pra gente fazer o... A estufa, gente. Pelo menos. Eu não quero pra outra coisa. Eu não quero trapacear. Não quero absolutamente nada. Eu quero fazer só a estufa. Pra gente ganhar dinheiro com plantação. Né? Porque essa pintura aqui... Demora, tá? Aí, ó. Ela não faz mais, gente. Ela não faz mais. Aí eu cancelei aqui. Vou tomar café. Vai comer um sanduíche aqui de grelhado no almoço. Vá. Vocês sabem que lá nos Estados Unidos eles almoçam, né? Sanduíche, pizza, essas coisas. E o jantar é que é, né? Uma sopa. Ou um frango. Uma coisa assim. Aqui é ao contrário. A janta a gente come uma pizza. É, né, gente? Um sanduíche. Ou a gente janta comida mesmo. Às vezes sobra do almoço. A gente faz uma nova comida, né? Eu, pelo menos, como um pãozinho assim. Uma coisinha bem leve. Ou quatro pães esse aqui. Tô brincando, gente. Não é isso tudo, não. Então, é tudo ao contrário. Melissa Spencer ganhou entusiasmo em cozinha, tá? Vai lá comer. Vá. Por que tu não come assistindo? Eu acho que não dá, né, gente? Pra comer assistindo. E eu não coloquei os tapetes, gente. Ah, mas vocês estão vendo a dificuldade que tá tendo da gente conseguir dinheiro. Então, vai lá comer. Tá se sentindo melhor? Tá se sentindo bem? Ai, alguém ligou bem na hora. Eu coloquei ela pra caçar tesouro. Olá, selecionou você pra experimentar a sua nova revista. Assinar a revista de cozinha? Não, que saco. Poxa. Ai, gente. Eu tô pegando tesouro. Ó. Vamos ver se nós achamos alguma coisa interessante aqui. Hein? Vamos ver. Ai, não dá pra ficar olhando o inventário, né? Tá, gente. Um osso. Normal. Tá. Normal, gente. Vai lá. Vê se tu acha outra coisa. Outro osso. Normal. Enquanto ela... Ai, que saco que eu tenho disso. Vai, tapa. Vai ter que tapar de novo, gente. É porque tá perto da casa demais, né? Tão ligando de novo. Vai lá atender. Mais uma revista. Revista de quê? De osso agora? Poxa. Ah, não. Mulher. Vai. Vai conversar um pouquinho. Vai. O social dela tá péssimo. Tá. Hoje o episódio seria de encontro, né, gente? Mas aí apareceu aquele outro pretendente lá e tudo mais. Então... Deixa eu até ver aqui, gente. Se ele tá aqui. Ih, gente. Ah, tá aqui, ó. Juan Ramon. Já conversei com o Juan Ramon, né? Então aí vocês comentem, gente. O Juan Ramon ou o Atamelo Sugar, tá? Que é o Eduardo. Tá bom? Comentem aí. Please. Ai, gente. Vou desligar. Essa mulher conversa muito. E ela precisa, né, comer alguma coisa. Vai lá. Começa a refeição aí. Que é comida congelada. E vamos continuar aqui a praticar pintura. Tá? Vamos ver aí até onde tu consegue no dia de hoje. Porque tu tá mal, viu? Pense. Olha. Já tá começando a melhorar. Já tá começando a melhorar. Vai lá dormir. Ó. Já tá indo bem. Viu? Gostei. Quando ela acorda, ela vai usar o... Ai, era só quando tu acordasse, garota. Olha. Era só quando tu acordasse. Eu sei que o Geraldo e o Robert Waldson limpa. Não deu. O social tá muito ruim, gente. O social tá terrível. Mas a gente precisa decidir logo. Precisa decidir logo isso. Bora, Melo. Chugã. Olha só. Olha só. Já dá pra gente mexer no carro, sabia? Mas antes, terminar essa pintura, gente. Né? Vamos terminar as coisas. Vamos fazer... Não vamos começar, né? E não perceber que eu estou de mau humor. Ah, minha filha. O problema é seu, tá? O problema é seu. Se você tá de mau humor. O teu social só melhora se tu conversar com alguém. Não melhora nem se tu mexer no... Né? Falar com alguém no telefone e tudo mais. Melhora não. Trabalhar no acelerar o motor. Trabalhar na carroceria. Trabalhar no motor. Tá. Eu tenho que trabalhar em cada uma dessas coisas, né, gente? Pra poder dar certo, hein? O carro... Próximo episódio eu faço isso, tá, gente? A gente já começa aqui com o carro. Vou tentar deixar ela bem. Vou chamar alguém aqui. Ai, eu tenho que clicar no... Aqui, né? Chamar sim. Hoje, como eu já conversei muito com o Eduardo, eu vou chamar aqui o outro, tá? Que é o Juan Ramon. Aí a gente vai conversar aqui. Tá certo? Cadê o Juan Ramon? Nossa, ela não tem um relacionamento muito bom com ele, não. Né? Convidar. Não tem um relacionamento tão bom assim com ele, não. Não conte comigo. Realmente, não. Já me decidi, gente. Não precisa comentar. A gente vai se apaixonar de verdade. Vai ser o outro. O que é, minha filha? Ela fica me olhando com essa cara. O que é? Poxa. Vai ser esse, gente. Eduardo Mellon, tá? Olha só o que ele falou aqui, gente. Olha só. Dispensou na lata. Dispensou. Meu amigo pode ir também? Não. Só você. Que legal você me convidar. Só vou me arrumar. Estou indo pra aí, gente. Namorado de verdade. Que a Melissa precisa. É assim. Entendeu? Então sim, gente. O Ramon, o que é? Espera. Tu já convidou. Aí, gente. Eles ficam olhando pra gente, né? Com o carão. Tá, gente. Eles sempre vêm pra cá. Eu acho que é porque a porta da frente está definida como essa. Tá, cumprimenta aí do ArtSugar. Não. Eu queria colocar aqui como porta da frente, mas não tem. Ai, um... Que medo. O que é isso? O que é isso? Sai daqui. Coelho do apoio social. A gente não tá com apoio social de nada. A gente não precisa disso. Não tá precisando de apoio social. Gente, tá. Eu vou colocar eles aqui pra brincar um pouquinho. Fazer umas cócegas, tá? E no próximo episódio... A gente sai, coelho. Que susto. No próximo episódio a gente vê aí como é que fica, tá? Eu, na verdade, escolho o ArtSugar. Tá bom? Qual seu signo? Pergunta. Vamos conversar? Vamos. Olha o social. Tá melhorando. Tá? Ok. Vai, seduz um pouquinho. E tudo. Chama pra entrar. Fica à vontade na minha casa. Tá? E é isso. Sai, coelho. Sai. Tá, gente. Vou ficar tentando aqui que esse coelho tá no meio. Tá? E eu já vou encerrar o episódio aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, gente. Foi um monte de surto aqui esse episódio. Se vocês gostaram, deixa o like aí. Se inscreve no canal. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau, tchau.